Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo e um novo evento de Snake.io Hoje nós vamos jogar com o Guardião da Arma, que é essa minhoca, mano, olha essa minhoca, cara, uma minhoca muito diferente, velho Uma minhoca que tem um escudo, uma espada maneirona e um super capacete, cara, uma minhoca guardiã E a primeira que eu liberei desse evento era a Grande Macaco, uma minhoca macaco que não é tão maneirona, igual a minhoca guardiã Então esse evento é o evento Snakezilla, bora lá, bora jogar Bora lá, bora jogar com a minhoca guardiã, cara, que é uma das minhocas mais massa que já teve nesse jogo, hein Pensa numa minhoquinha maneirona, cara, bora lá Ele vira o primeiro lugar Mano, eu estava muito pequeno e consegui eliminar o primeiro lugar Agora pega a invisibilidade, eliminou o cachorrinho, pega toda a massa Vamos lá, vamos ficar em primeiro lugar antes de chegar ao ceifador Cadê? Já estou em primeiro lugar, mas rapidinho demais, cara Primeiro lugar com quase mil pontos Voltou aqui, sai fora a minhoca Pega mais, vamos chegar a mil pontos Para o ceifador vir com medo, cara O ceifador vai ficar com medo do super minhocão guardião, cara Mano, o primeiro ceifador é fácil, é a partir do terceiro ceifador, cara Pensa num bicho difícil de eliminar, velho Pega aqui, boa demais E já vem aqui para eliminar o ceifador O primeiro ceifador de duas vidas, cara E volta pegando toda a massa dele, cara Porque o ceifador, para quem não sabe, dá muita massa, velho Aqui, elimina essa Elimina essa daqui também Mano, vamos tentar esperar o próximo ceifador com mais de 3 mil pontos Já vem aqui eliminar a minhoca cachorro que estava em segundo lugar Vamos lá, meta, próximo ceifador, 3 mil pontos E vem cá Ó, a minhoca macaca aqui, velho Minhoca macaco é a primeira minhoca que libera nesse evento 3 mil pontos Tô preparado para vir o próximo ceifador Capaz de eu chegar a 4 mil ainda, hein Mano, vou enfrentar o próximo ceifador com 4 mil pontos, cara E eu acho que hoje eu tô bem, hein Tô jogando bem demais, cara Foi Nossa, que sorte, velho Quase que eu fui eliminado, cara Por muito pouco Vou até voltar e eliminar a minhoca macaca aqui, velho Porque ela quase me matou Eliminei essa bestona, ela quase me matou Agora lascou porque veio o ceifador e ele tá bravo, cara Veio o ceifador e o cara tá bravo Só pegar a invisibilidade Voltar aqui E ir com tudo pra eliminar ele Olha, ele tem 5 vidas 5 vidas, hein Lascou, cara O cara tá muito rápido, velho E vou moer Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso, cara Fui eliminado já pelo segundo ceifa Mano, eu tô falando pra vocês O ceifador tá cada hora mais difícil Tá cada vez mais difícil eliminar o ceifador, cara Eu tava com 4 mil pontos Tava com uma boa visão Só que não achava a poção de invisibilidade E não tinha o que fazer, velho Fui encurralado e fui eliminado Mas também pro próximo ceifador eu vou chegar com 10 mil pontos, cara O cara tá lascado no meu lado, velho Só queria pegar umas minhoca gigantesca aqui, né Minhoca gigantesca morre tudo? Cara, eu queria muito enfrentar o próximo ceifador com 10 mil pontos, cara Tá vindo, tá vindo Vamos se preparar Mano, quando vem o ceifador eu preciso focar em eliminar ele Se eu ficar tentando pegar massa, não dá certo Ah lá, lá veio o cara e eu não tô... Ah, vou pegar Poção da invisibilidade, cadê? Aqui, ó Foca em eliminar ele Cadê? Vai pra lá Foca em eliminar ele Ele tem 6 vidas? Mas eu tinha 5, agora já tem 6? Esse ceifador tá zoando com a minha cara, velho Não é possível uma coisa dessa Agora acabou Acabou a invisibilidade, eu não tô achando Agora achei Corri Não morri Só mais uma Cadê? Pra cima, pra lá Vamos eliminar Esse daqui é o terceiro ceifador, velho O segundo sumiu Foi demais Eliminado Vou aproveitar e pegar toda a massa dele Pegar toda a massa do cara Pegar mais uma invisibilidade E vamos pra cima Vamos tentar chegar a 10 mil pontos Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Porque o Abush tá tentando imitar nessa partida Mas tá difícil, cara Tô com medo do próximo ceifador Só que ele vai vir E eu vou estar com mais de 10 mil pontos Cara, eu vou assustar ele demais Aqui, ó Eliminar essa Essa é boa demais Eliminar essa daqui Mano, a invisibilidade tá acabando muito rápido E o ceifador tá muito ligeirão Agora eu quase morri O ceifador tá muito ligeiro, cara O cara tá correndo demais 10 mil pontos Pode vir ceifador Eu tô pronto pra te eliminar, cara A minhoca guardiã Ou a cobra guardiã Tá pronta pra te eliminar Só precisava achar uma poção da invisibilidade Aqui Foi Onde tá? Foi, rápido Quantas vidas o cara tem? 6 vidas É o máximo Aqui 6 vidas Tô com sorte Tô achando um monte de poção da invisibilidade E os círculos tão saindo perto Vou ter que vazar Lascou Lascou, lascou Eu não posso morrer, velho Ah, eu não posso morrer, cara Mano, cadê? Se eu não achar poção agora, eu vou morrer Cara Caraca, hein Ali Vai rápido É minha última chance Peguei Boa Agora vai Aproveita Tem que eliminar 3 vidas dele Vai dar, vai dar, vai dar Cadê? Cadê, velho? Aqui Última vida, última vida Não, vai acabar Eu não acredito nisso Acabou, acabou, acabou Vai, vai, vai Eliminar, eliminar, eliminar Por favor Eliminado Nossa, velho Quarto Cefador Eliminado Mano, que sufoco que foi esse Cefador, cara Será que a gente chega no próximo? Eu já eliminei 200 cobras, hein 199 Cara, dominei praticamente o mapa todo Tô super gigantesco, cara Tô muito gigantesco Só que, cara Cadê as poções da invisibilidade, hein Cadê as poções da invisibilidade? Cada vez eles vão Mano, eu acho que cada vez eles vão colocando menos poção Pra gente morrer, velho Esse cara não quer que a gente dure muito tempo no jogo, não, hein Quanto mais gigantão a gente fica Menos poção de invisibilidade Esse cara manda pro jogo Aqui, ó Elimina esse E mais difícil também fica de ganhar massa Porque todo mundo fica morrendo Todo mundo fica batendo no meu corpo Fica morrendo E vai ficando difícil E agora se prepara Que lá vem o Cefador O Robozilla Lascou Seis vidas, cara O máximo de vida dele é seis Ó, já tirei duas dele Só que eu não tô achando a poção de invisibilidade Então tá lascando demais E pega Foi, rápido, volta Já eliminei metade das vidas dele Lascou, lascou, lascou Vai dar Vou conseguir Foi, foi, foi Eliminei, eliminei Eliminado Nossa, volta Socorro Pega, pega Boa Mano Quinto Cefador Eliminado Em 13 mil pontos Deixa o like E se inscreva no canal Porque o Abute Tá gigantesco, cara O problema é que Como vai aumentando meu corpo A minha visão vai diminuindo Fica muita coisa na frente, cara Eu começo a não enxergar nada Daí vem o Cefador Eu me embaralho tudo, velho Mano Só quero ver Eu conseguir eliminar O sexto Cefador, cara Eu não lembro de ter conseguido eliminar esse cara não, hein Muito rápido, cara Muito gigantesco Muito rápido Vamos tentar enfrentar ele com 15 mil pontos Pode vir Cefador Que eu tô preparado, cara Pode vir, cara Vem com tudo que eu tô preparado Mano, vai Tô esperando Veio Peguei Agora foi Cadê? Aqui Rápido Seis vidas, hein Sempre tem seis vidas A partida, a segunda vez Tem seis vidas Vaz daqui Vaz daqui Passou Rapidão Pegou Mano, quase morri Foi por muito pouco Mano, tô vendo nada, velho Vamos à sorte Porque eu não tô vendo nada Lascou 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 Eu não tô vendo nada Lascou Vou morrer Mano, é a última vida Eu não acredito nisso, cara Mano Não, velho Eu não acredito Precisa de uma invisibilidade Não tem Não tem Precisa de uma invisibilidade Pra eliminar ele Aqui Vai dar Consegui Vai rápido Volta Vai rápido Vai rápido Mano, primeira vez Que eu tô eliminando O sexto ceifador, velho Sexto ceifador Eliminado Primeira vez, cara Nunca eliminei o sexto ceifador Com quase 16 mil pontos Já eliminei 410 cobras, cara Mano, vou conseguir dois objetivos Três, né? Cheguei a mais de 10 mil pontos Eliminei mais de seis ceifadores E vou liberar A última cobra do evento, cara E aparecer invisibilidade Porque caramba Lascou Tá vindo o ceifador Meu Deus Lá vem o ceifador Eu tô sem invisibilidade Peguei Vai, rápido Mano, ó Liberei Liberei a Snakezilla, cara Meu Deus, velho Corri Lascou Tá muito rápido Ó, não tem mais Lascou 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 Dá uma aí Nossa, que sorte Cadê a invisibilidade? O que tem pra cá? Nossa Lascou Lascou Vou morrer Morrer Galera É o seguinte, velho Cheguei a 17.646 pontos Cara Pensa num gigantesco que eu fiquei Eliminei seis ceifadores Eu nunca tinha eliminado Tanto ceifador ainda No sétimo eu quase eliminei Mas fui eliminado E liberei Olha, duas skins A skin de fogo eu não tinha ainda A skin de fogo E essa skin É a mais rara de todas A mais rara do evento A skin do Snake Zila, cara Isso Cara, que massa Fiquei em 17.6 No lugar No evento Que legal, cara Vamos só mostrar A Snake Zila Galera Seguinte, velho Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Que eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau, tchau.